Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Sexta-feira, última convocação da seleção brasileira Antes da convocação final da Copa do Mundo, turma Isso mesmo, agora há pouco, provavelmente o Tite já deve ter convocado a seleção brasileira Que vai disputar dois amistosos rumo a montar a equipe final Sabemos que são 26 jogadores que estarão disponíveis na Copa do Mundo do Catar E hoje a gente vai utilizar esse início de manhã Pra gente fazer um episódio da nossa série Rumo ao Hexa Série Rumo ao Hexa, que é aquela pra quem não conhece o canal Onde eu estou montando um projeto aqui da seleção brasileira, né? Utilizando recursos básicos, trocando cartinhas aí quando vão saindo lançamentos E gastando o mínimo possível aí e vendo as melhores condições para montar um bom elenco Antes de qualquer coisa, faço aqueles pedidos de sempre, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Por volta das 19h30, retorne aqui no canal Pra gente fazer aquela live de análise de elencos Se estou no canal Invictus, como eu sempre digo pra vocês Enfim, não se esqueça de utilizar as nossas redes sociais oficiais aqui do canal Pois eu sempre estou postando informações complementares ao game E também, rapaziada, de assistir os conteúdos anteriores Enfim, meus manos, sem mais enrolação Vamos aqui para as nossas contratações e mudanças na nossa seleção Uma das coisas que aconteceu aí nas últimas semanas Foi a chegada das ofertas rápidas, né? E aquelas ofertas, meus manos, trouxe várias cartinhas de volta aqui para a temporada Como vocês estão vendo, nós estamos aqui no mercado Vini Júnior aí é uma opção mais pra frente pra gente, né? Tem duas versões aí, no geral 98 e no geral 100 Mas ainda assim, meus manos, não cabe no nosso bolso, né? Atualmente estamos com 32 milhões de coins Nos recuperando daqueles investimentos que a gente fez lá na live de ontem, né? E estamos à procura de reforçar a nossa equipe Como estamos vendo, a carta do Paquetá também caiu de valor Mas é uma carta que está um pouco escassa no mercado Outra opção interessante é a carta do zagueiro Marquinhos de geral 97, turma Mas infelizmente ela está ali com impulso de força E pro nosso bolso não sei se ainda seria a boa Como estamos vendo aqui, temos uma versão do Marquinhos aqui de qualidade O Tote, né? Que também caiu bastante de valor Mas vamos nos manter aqui de olho no mercado, turma Vamos ver aqui e fazer um teste nessa carta aqui Do nosso glorioso Marquinhos Tote, tá rapaziada? Porque o Marquinhos Tote, ele tem impulso de marcação Que é o mesmo impulso, no caso, do Éder Militão Deixa eu dar uma verificada aqui no Gabriel Magalhães, manos, ó Tem o impulso de defesa E pro lado da defesa que a gente está interessado O Marquinhos seria a melhor opção nesse momento Vamos contratar aqui o jogador brasileiro E conseguimos pegar aqui a cartinha do Marquinhos, tá? Provavelmente mais à frente, meus manos Eu vou transitar essa carta para uma carta melhor, tá? Estou aproveitando aí o baixo valor de mercado E também estamos aproveitando que ele tem o mesmo entrosamento atual Do nosso defensor Algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Uma delas, eu não falei com vocês Eu fiz a contratação do Casemiro, turma Que foi uma cartinha que eu consegui ali Na época que o mercado estava um pouco em baixa, tá? E ele vai substituir aqui no primeiro momento A carta do Fernandinho Provavelmente, a gente deve ter uma nova versão do Casemiro Ainda nesse evento aí Kick-off e rivales Que deve aparecer ali mais ou menos Na época que vierem os jogadores 102 mais Do auge das grandes transferências Outra carta que chegou aqui E vai substituir nesse primeiro momento O Anthony, turma É a carta do David Neres, né? Que é uma cartinha bem legal Que chegou nesse evento aqui O Anthony já foi aí Para o nosso glorioso Manchester United E vou fazer essa troca aqui de jogadores Também porque o Anthony tem um bom valor de mercado, turma Então, querendo ou não A gente meio que vai recuperar O investimento feito na carta do Marquinhos Vamos trocar aqui o Lucas Veríssimo Pela carta do Marquinhos Totti E chegamos ao geral 112 Vamos transitar aqui as classificações Tanto do Anthony Quanto do Marquinhos ali, né? E é isso, turma Vamos desbloquear aqui, ó Colocar Vão ser 132 itens de transferência de treino E o David Neres vai para o ger 97 E aqui na defesa, meus queridos Vamos transferir as class do Lucas Veríssimo Para o Marquinhos Que foi aí para o geral 95 E aqui no banco de reservas Vamos fazer também algumas mudanças, né? Vamos utilizar aqui a carta do Coutinho Para transferir as classificações Para a carta do Casemiro, tropa, ó Vamos colocar todas as class aqui no Casemiro E ele foi ali para o geral 97 E além disso, meus manos Vamos upar aqui alguns impulsos de habilidade, né? Primeiro aí que a gente vai upar o de ritmo Vamos upar também o de marcação O de contra-ataques para o Paquetá também De finalizações para o nosso glorioso Firmino Contenção para o Casemiro E é isso, turma Chegamos aqui ao geral 113 Da nossa seleção brasileira, né? Colocamos três cartinhas diferentes no elenco E vamos transitando aqui De acordo com o que o nosso bolso deixar, né, meus manos? Inclusive, estamos precisando muito de um lateral direito Mas enfim, vamos testar aqui o nosso time E ver como a gente se sai em game Com essa equipe no geral 113, né? Vale lembrar para vocês Que o banco de reservas Ficou dessa maneira que vocês estão vendo Com Coutinho, Alex Teles e Romarinho Vamos até colocar aqui a cartinha, se não me engano Do Fernandinho Que também é uma boa para a gente colocar aqui E é isso, turma Vamos lá para o game testar o nosso time E é isso, turma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Depois de ter jogado contra esse cara aí que eu imagino que tenha sido um argentino, turma, nossa seleção está bem bacana, né? Até quero brincar muito mais jogando partidas com esse time, porque é um time temático, de uma maneira que eu gosto muito de montar e certamente mais pra frente a gente vai investir mais e mais e mais nesse time. Mas uma coisa que vale lembrar pra vocês, que não é só de resultados positivos que se faz uma conta. Pra vocês terem ideia, eu joguei uma partida antes dessa e eu fui goleado de 5x1, tá? O Militão foi expulso na ocasião, tive que improvisar o Casemiro como zagueiro e recuar a carta do Neymar aqui para o meio campo, né? E acabamos que ficamos praticamente sem atacantes. Só com o Roberto Firmino ali jogando sozinho com o David Neres. Sobre as estreias, mano, até achei que o Marquinhos foi uma carta bem legal, tá? Foi muito bem, muito sólida, inclusive refinou bastante a saída de jogo. Sobre o Casemiro, é aquele volantão com mais força, inclusive com algumas chegadas muito tops à frente. E o David Neres, mano, eu gostei da cartinha, achei bem leve, mas infelizmente pra alguns embates e combates, não curti não. Até o Danilo eu acho que foi melhor que o David Neres. Enfim, rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Caso queira acompanhar outros episódios dessa série, tem uma playlist chamada Rumo ao Exa, né? Que você pode estar assistindo a outros episódios. Comenta aqui embaixo o que você achou da convocação da seleção brasileira. Se você acha que todos os jogadores ali mereceram estar na Copa. E se possível, comenta 26 nomes aí que você levaria para o Catar. Belezinha? Tchau, tchau. E até logo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho